Então aqui, na hora de fazer exercícios, primeiro familiarização, é você colocar a teoria em prática com exercícios assim focados. Por exemplo, eu vou focar primeiro no speaking, depois eu vou focar no writing, eu vou entender o funcionamento dessas questões. Então você faz primeiro a prancha na areia, o engatinhar primeiro ali. Depois que você passou por essa experiência, você vai fazer uma autoanálise. O que está mais difícil para mim? O que está mais fácil? Onde está o meu ponto de dificuldade? Fez essa autoanálise? Foca nisso. Aí você percebeu que você errou mais determinada coisa, que você sentiu mais dificuldade aqui ou acolá. Você só vai ter noção do que está difícil para você quando você estiver ali fazendo. E aí quando você está ali fazendo, que vai cair a ficha para você. Caramba, isso aqui é difícil, isso aqui eu preciso aumentar um tempo de estudo para isso. Isso aqui eu estou sentindo dificuldade com esse tipo de vocabulário. Eu estou sentindo dificuldade com esse tipo de áudio. Eu estou sentindo dificuldade com esse tipo de questão. Eu estou sentindo dificuldade em defender a minha opinião. Você só vai identificar a sua dificuldade quando você estiver fazendo. Você só vai identificar os seus pontos fracos com relação à prova na hora que você estiver nesse período de familiarização. E aí Tchau.